Nossa, quantas horas é agora? Cinco e meia da manhã, né? Não sei Você falou que é Cinco e meia da manhã, né? Estamos terminando essa partida, encerrando com sábado de ouro Essa visita sua Com sábado de ouro Com chave de ouro, né? Vem Vamos mostrar o placar aqui Vamos mostrar Do encerramento Paris Saint Germain 6 Internacional Correto? Então, nesse momento a gente despede Viu? Vamos despedir Essa partida aqui Ontem foi de oito Hoje foi de seis Você não está enxergando não Você está igual o Doug Como é que é aí? Eu sei que está, né? Não vê nada Eu sei que está procurando Viu? Eu sei que está aí Minha das linhas Filma o sofá Filma o sofá Filma o sofá Filma o sofá lá As linhas do sofá O Douguinho Tá enxergando aí Assim, não, Douguinho? O Douguinho Como é que está as vendas aí? É... É... Como é que está... Como é que fica agora? Agora, eu tenho que ir embora porque eu tenho que vender. Você não vai poder ficar por aí, não? Posso ficar a mão de atoa, não, senão eu tenho uma lá. Fica aí, quantas corridas você perdeu lá? Ah, no mínimo eu perdi umas 20 cada dia. Só do caro me ligaram as três, eu não sei o que eu faço. E aí, fogueira, sem problema. Eu vou mandar no YouTube isso aqui. Vou mandar no YouTube aqui, ô Doutor. Você vê a performance sua aqui no negócio. Falou? Um abraço pra vocês. Fui uma paçoca, fui uma paçoquinha. Paçoquinha aqui. Vou fortificar, é da moral. É da moral. É da moral. É da moral.